Verônica, tô achando uma miixaria pedir um milhão de reais? Eu te falei, pede um milhão de dólares. Ah, mas ele não vai acreditar que eu investi um milhão de dólares na Nando e no Francisco. Vai rir na minha cara. Ah, você é quem sabe. Mas é ou agora ou nunca. Sei lá, eu fiquei pensando ontem à noite, depois de mais uma discussão com o Alex. Não acredito que você ainda perca tempo com ele. É, porque agora ele disse que vai sumir com o Francisco. Deixa sumir. Depois você vai à polícia e diz que ele sequestrou o Francisco. Ele não pode fazer nada sem a sua autorização. Vocês dois juntos são responsáveis pelo Francisco, os dois. É, Verônica, isso é uma boa ideia. Esse negócio com o Francisco não me preocupa. Agora, o caso da menina. Você tá frita, minha irmã. Por que se ele cisma em querer um atestado de óbito e vê o papel? E aí? Vamos ter que providenciar um atestado falso. É isso, Verônica. Eu morro de medo. E tem uma outra possibilidade pior que me ocorreu. Pior? E se ele resolve pedir a exumação? Tirar os ossos da menina do túmulo? Hum? Mas você tem mesmo certeza que é pai do menino, Léo? Tenho. Tenho certeza. Olha, eu e a Nanda tínhamos uma relação estável. Morávamos juntos. Éramos um casal de brasileiros sozinhos em Amsterdã. Só tínhamos um ao outro. Agora, ela teve outros casos lá, mas nada sério. Mas se teve outros casos, é sempre bom ficar com o pé atrás, não é? É, Alice, mas foram casos bem antes de mim. Tenho certeza que eu sou o pai do menino. Ai, sempre teimoso. Alice, o que você quer? Você quer que eu desconfie da Nanda pra te agradar? A mim você não agrada e nem desagrada com essa história. Eu já falei que aceito o menino. Uma boa, que eu quero até conhecê-lo. Mas eu não coloco a mão no fogo por ninguém, não é? Nem por mim mesma. Ah, Alice, não cabe gozação agora. Não é gozação, Léo. Mas me espanta a sua ingenuidade. Uma menina sozinha, em Amsterdã, em qualquer outro lugar do mundo, sozinha, no meio de estudantes? Ah, Léo, ninguém é de ninguém. Na vida, ó, tudo passa. Alice, você está julgando todas as garotas do mundo por você. Não pense que me ofende com isso. Pintei e bordei mesmo. E nunca escondi isso de você, tá, Léo? Já tive dezenas de namorados e também já fiz um aborto, conforme você sabe muito bem disso. Alice, querida, é hora desse tipo de comentário. Ai, mas também me irrita essa generosidade toda. Meu Deus, essa paixão súbita pela namorada morta. Que culpa a gente tem se ela dançou? Saldanha, e os papéis do casamento que você ficou de ver? Eu aposto que agora essa história do filho do Léo vai ficar em primeiro lugar, não é? Não, Alice, eu já estou preparando tudo sobre o casamento de vocês, tá? Já mandei preparar o pacto nupcial, logo, logo, tudo vai estar prontinho. Eu só quero ver, viu? Bom, Léo, eu acho mais prudente a gente entrar com um pedido de reconhecimento de paternidade. Assim, os seus direitos, eles vão estar mais garantidos. Não, por mim, tudo bem. Agora, o avô não vai liberar o Francisco pra fazer esse exame. Vai dificultar. Olha, Saldanha, a gente vai enfrentar uma guerra. E ele tem toda razão. Ele criou o menino até agora, ele tem o direito. Léo, não tem problema. Deixa ele brigar sozinho. A gente vai fazer tudo judicialmente. Os avós vão ser intimados a fazer o exame de DNA no menino. Tá, mas e depois? Depois, com a paternidade reconhecida judicialmente, o juiz vai autorizar que seja feita uma nova certidão de nascimento pro Francisco, constando o seu nome. Só depois disso é que a gente vai requerer a guarda do menino. Mas, Léo, é o seguinte, mesmo com a paternidade reconhecida, você não vai ter o Francisco logo, logo, mas sim imediatamente. Então você pode até requerer o início de um convívio gradual. Ou então eu posso conseguir que o juiz defira uma tutela antecipada pra você. Mas o que que é isso? Bom, a tutela antecipada é de dar o direito de ficar com o Francisco enquanto ocorre o processo de guarda. Agora, esse processo deve durar mais ou menos seis meses, um ano, até dois. Ah, não, Saldanha, é muito tempo, não dá. Por que não, amor? Casamos aqui, moramos aqui e deixamos a Inglaterra pra rainha. Para com essa brincadeira, Alice. O que é isso? Ai, eu só quero ver até onde tudo isso vai dar. Léo, cada caso é um caso. O juiz, na verdade, ele avalia o bem-estar da criança. Só depois será necessário um estudo da vara de família sobre a sua vida, a vida da sua família, a relação do Francisco com os avós. Agora, Léo, é preciso que você tenha paciência. Na pior das hipóteses, eu acho que a gente consegue em breve um esquema de visitação pra que você possa ver o Francisco sempre que você queira. Muito bem, Saldanha, então, por favor, eu te peço que toque logo essa história. Eu não quero mais perder tempo. Ah, mas veja a papelada do nosso casamento em primeiro lugar. Pode deixar, pode deixar, gente. Eu tô vendo tudo ao mesmo tempo, tá? Agora, Léo, eu acho fundamental a gente entrar com o processo de reconhecimento de paternidade o quanto antes. Tá, Saldanha, eu vou te pedir uma coisa. Dê tudo de si, nesse caso, por favor. Cuide da namorada morta, mas não esqueça da namorada viva aqui, hein? Olha aqui, Alice, você vai calar a boca ou o que é que eu cair pra você? Ai, você tá me machucando! Se você falar mais uma vez no meu filho ou na Nanda, eu vou meter a mão na sua cara. Covarde! Para, Léo, você tá ouvindo, ouvindo? Aliás, não tinha nem que tá aqui. Tá aqui de metida que é. Só que é um assunto meu, Alice, só meu. Você nunca devia ter abandonado sua namorada, Léo. Você continua apaixonado por ela. Pois é, foi realmente uma burrice que eu fiz e isso sim foi covardia. Bem feito que ela morreu. Olha aqui, Alice, mais uma palavra e não tem mais casamento. Nem aqui, nem na Inglaterra, nem no inferno!